Silvio Santos é um apresentador de televisão e empresário brasileiro. Começou a trabalhar como camelô aos 14 anos, quando aprendeu a negociar e a expor a sua voz, considerada poderosa. Silvio Santos, cenoura Abravanel, nasceu na Lapa, Rio de Janeiro, no dia 12 de dezembro de 1930. Filho do imigrante grego Alberto Abravanel, natural de Salonia, e da turca Rebeca Abravanel, natural de Esmina. Era chamado de Silvio, pela mãe, que não gostava de seu nome de batismo. Infância e primeiro trabalho. Silvio estudou na escola primária Celestino da Silva. Terminado o primário, ingressou na escola técnica de comércio Amaro Cavalcante, onde se formou em contabilidade. Nessa época já exercia a atividade de camelô na Avenida Rio Branco. Com 14 anos começou a trabalhar vendendo carteirinhas de plástico para se colocar título de eleitor. Depois passou a vender canetas. Muito vivo e comunicativo nunca mais lhe faltou dinheiro. Nessa época, Silvio começou a frequentar os programas de auditório da Rádio Nacional. Passou a usar o sobrenome Santos, segundo ele, porque os santos ajudam. Com 18 anos, Silvio começou a servir o exército, na escola de paraquedistas em Deodoro. Como não podia mais ser camelô nas ruas, passou a frequentar a Rádio Mauá, onde o locutor principal era Celso Teixeira. Pediu ao Celso que arrumasse algo para ele fazer na rádio e começou a trabalhar no programa de Silveira Lima, aos domingos e de graça. Quando deixou o exército, já estava bem encaminhado como locutor dentro da rádio. Passou para a Rádio Tupi, acompanhando Silveira Lima, que se transferira para aquela emissora. Para ganhar mais dinheiro, passou a vender tecidos, relógios, joias e sapatos nas repartições públicas, escritórios e obras. Quando deixou a Rádio Tupi, passou a ganhar mais na Rádio Continental, que possuía estúdios em Niterói. Serviço de propaganda na barca de Niterói Durante as viagens de Niterói para o Rio de Janeiro durante a noite, Silvio teve a ideia de colocar um serviço de alto-falante na barca para fazer anúncios. O passo seguinte foi colocar música nas barcas que iam para Paquetá nos domingos levando turistas. Instalou um bar dentro da barca e organizou um bingo. Cada pessoa que comprasse um refrigerante ou cerveja recebia uma cartela e um lápis para marcar o jogo, que dava prêmios. Silvio se tornou o maior vendedor dos produtos da Antártica no Rio de Janeiro. Mudança para São Paulo Convidado pelo diretor da Antártica, Silvio Santos foi conhecer São Paulo. Ficou sabendo que a Rádio Nacional estava precisando de locutor. Fez o teste e passou. Em 1954 assinou seu primeiro contrato de trabalho. Convidado por Manuel da Nóbrega, começou a apresentar o quadro Cadeira de Barbeiro, quando Hélio de Souza deixou a Rádio Nacional. Paralelamente ao emprego na rádio, lançou a revista Brincadeiras para Você, onde fazia corretagem de anúncios. Silvio retirou o bar da barca, que estava no estaleiro para reparo-se, o instalou na frente da Igreja Santa Cecília, próxima rádio. Shows em Circos Para ganhar mais dinheiro, começou a fazer shows em Circos. Aos poucos organizou grandes caravanas de artistas que se apresentavam na periferia e nos municípios próximos a São Paulo. Mesmo já tendo adquirido alguma prática nos shows, durante as apresentações, Silvio ficava muito vermelho e por isso recebeu o apelido de Peru que Fala. Baú da Felicidade Em 1956, Silvio Santos assumiu o Baú da Felicidade depois que Manuel da Nobrega foi enganado pelo alemão, que não cumpriu o combinado. Silvio organizou a empresa, mudou de nome e em 1963 fundou a BF Utilidades Domésticas e Brinquedos, que se tornou a primeira empresa do grupo. Vendendo carnês e entregando mercadorias, a empresa se desenvolveu e logo estava sorteando casas. O Império de Silvio Santos Com a evolução de seus negócios, Silvio foi criando empresas para auxiliá-lo nos negócios, entre elas, Publicidade Silvio Santos Luda, uma companhia de seguros, uma construtora, uma financeira, uma concessionária de carros, uma seguradora, entre outras. O SBT Paralelamente ao baú, Silvio iniciou um programa noturno na TV paulista chamado Vamos Brincar de Forca. Com o sucesso, em 1961, começou um programa aos domingos com brincadeiras e prêmios, com base no baú. Em pouco tempo, o programa Silvio Santos tomou conta das tardes do domingo. Em 1966, a TV Globo comprou a TV paulista e o programa continuou. Em 1972, surgiu a oportunidade de comprar 50% da TV Record, que serviu de trampolim para Silvio conseguir seu canal em São Paulo, o que ocorreu em 22 de outubro de 1975. Em 1981, entrou no ar a rede SBT. Em 1993, o programa Silvio Santos entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o programa mais duradouro da televisão brasileira. O programa estava completando 31 anos. Silvio Santos se tornou um dos maiores empresários brasileiros, mas continua à frente do programa Silvio Santos, que é apresentado nas tardes e noites do domingo. Família Silvio Santos foi casado com Cidinha entre 1962 e 1977, que morreu vítima de câncer no aparelho de gestor, com apenas 38 anos. Dessa união nasceu Cintia Abravanel e juntos criaram também Silvia Abravanel. Em 1981, Silvio casa-se com Iris Abravanel e juntos tiveram quatro filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata.